Buenas, agora vamos fazer o seguinte, já temos aqui, pessoal, todas as classes aqui, a pessoa, certo? Que tem os atributos, a conexão com o banco, tá certo? E a pessoa lista a W. Então, agora falta o quê? Falta a minha classe principal, né? Vamos dar, até vou dar esse mesmo nome, gostei desse nome. Vou dar o nome aqui de pessoa principal, digamos assim, que vai ser a classe, então, de abertura. Então, a classe vai estar listando todos os itens, tá ok? Então, aqui pessoa principal, certo? Ele vai ser uma atividade, certo? Vou estender aqui, extends list activity, list activity, certo? E agora aqui dentro, então, eu vou colocar aqui o que eu quero que ele faça. Então, primeira coisa, pessoal, eu vou precisar fazer uma conexão com a pessoa, a conexão banco, certo? Que é essa minha outra classe que nós acabamos de criar, que nós criamos aqui antes. Então, eu vou criar aqui um, até vou dar aqui protected aqui mesmo, para ficar bem encapsulado mesmo a minha aplicação, né? Estetic, porque eu vou usar atributos que são estáticos. E aí, o nome aqui, que é o pessoa conexão banco. Está esse cara aqui, certo? Vou dar aqui pessoa conexão banco, ok? Show de bola, certo? Por quê, pessoal? Porque essa minha classe aqui, ela vai fazer uma conexão com essa aqui. Diferente daqueles outros que a gente fez anteriormente, a parte de conexão ficou junto. Então, agora a gente está botando separado, certo? Agregando muito mais conhecimento aí para vocês agora, tá ok? Aqui pessoa principal, certo? E aí, agora, pessoal, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, eu vou pegar uma lista aqui também, está aqui um private aqui. Até aqui, eu acho que eu vou colocar public aqui, porque outras classes vão ter que usar essas informações. Eu vou deixar ela como sendo public, tá ok? Public estetic. Essa outra, sim, vai poder ser privada aqui, tá? Por quê? Porque é uma lista que eu vou usar só aqui dentro. Então, list, pessoa, vejo que a minha classe é pessoa lá. Vou botar aqui, então... Vou botar aqui pessoas, pronto. Ok, vamos importar esse meu amigo aqui, importe. Vamos salvar ele. E agora, pessoal, agora a gente vai fazer, então, o que a gente já sempre fez aí em outras aplicações. A gente vai sobrescrever aqui o método para que eu possa estar aqui iniciando a minha aplicação, certo? Que todo mundo já sabe que é o public void on create. Se eu não estou mal de memória, é mais ou menos isso daqui. É que, na verdade, como a gente não faz isso no dia a dia, toda vez que tu cria um, ele já faz automático isso aqui para nós. Então, a gente acaba quase não digitando essas informações, né? Mas tudo bem. Vamos create. E agora, então, eu vou fazer, então, com que ele execute essa minha aplicação, tá ok? Então, pessoal, agora entra a parte mais importante aqui que vocês precisam estar sabendo. Então, o que que é? Nós vamos pegar esse meu pessoas, esse meu pessoa, conexão com banco, que nós criamos aqui em cima. Pessoa, conexão com banco, que nós criamos lá em cima. E vamos estar inicializando ela, então, new pessoa com banco. E tenho que passar o contexto, tá certo? Por quê? Porque se tu olhar aqui o nosso pessoa, conexão com banco, tá certo? Veja que ele tem aqui o método construtor aqui, certo? Se eu passar esse cara aqui, então, ele vou conseguir estar executando isso. Então, vou passar o contexto que é exatamente aonde eu me encontro aqui. Então, eu simplesmente vou dar um diz aqui, que é o meu contexto, tá ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pessoas que nós criamos ali em cima, certo? E vou fazer, então, com que ele execute esse meu pessoa, conexão com banco. Esse pessoa, conexão com banco. E pegue exatamente a minha lista de pessoas, certo? Porque vocês viram que nas aulas anteriores, a gente veio nesse pessoa, conexão com banco e criou aqui, ó, esse lista de pessoas. Listar pessoas, justamente para que eu possa estar trazendo as informações. Ok, pessoal, eu trouxe elas, certo? Joguei para essa minha lista aqui. Mas e agora, o que eu faço com essa informação? Agora entra o meu pessoa, a lista dá. A gente vai jogar aquelas informações justamente para dentro dessa minha pessoa lista adapter aqui. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui no meu pessoa principal. E vamos colocar aqui um set list adapter. Dessa forma, pessoal, até vou colocar aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Então, eu estou aqui, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou customizando, certo? Para inserir linha a linha. Deixa eu botar aqui. Linha a linha os registros de pessoas. Ok? E agora, simplesmente, eu vou botar aqui um adapter, né? Que vai ser o quê, pessoal? Justamente aquele new pessoa, onde é que está aqui? Pessoa list adapter, tá certo? Vou passar o contexto, que é onde eu me encontro. E o que eu quero que... O que eu vou passar para eles? Pessoal, justamente essa minha classezinha pessoas, tá certo? Que é essa aqui. Então, é essa classe que eu vou estar passando para eles agora. Tá ok? Então, pessoas. Ok. Ufa, meu Deus do céu! Certo? A princípio, pessoal, a princípio, se nada der errado, é isso aqui que vai fazer o troço funcionar. Então, vamos voltar para lá e vamos executar essa minha aplicaçãozinha aqui, tá certo? Vamos verificar se está tudo ok aqui com os meus logs aqui. Certo? Se não tem... Vejo que a princípio até aqui não teve nenhum irinho, ou seja, está perfeito, né? Eu, particularmente, já sabe que eu gosto quando dá erro, né? Eu me divirto com uns erros, né? O que o cara vai evoluir? Não executou aqui? Espera aí. Deixa eu executar de novo aqui. Vamos lá. Aguardando... Ah, claro! Na verdade, eu tenho que mandar, então, ele executar... Onde é que está aqui? Então, aqui no meu... Deixa eu... Para mim, não me perder aqui. Espera aí. Eu venho aqui. Android... Aqui, Android Manifest. Aqui, na verdade, aqui, ele está apontando simplesmente para o meu banco Activities. Activities, está certo? E, na verdade, aqui agora, a gente mudou para crude completo, né? Vou dar aqui, crude completo. Ok? E aqui, dentro desse crude completo, a gente vai mandar executar agora qual que é? É o pessoa principal. Ok? Beleza? Eu só vou executar uma outra tarefa que eu tenho que fazer aqui agora, pessoal. Certo? Porque não é só na frente do computador, né? A gente tem família, tem cachorro, tem tudo. Certo? E depois eu volto aqui para continuar com as videoaulas. Um grande abraço, até mais e tchau!